Quem aí não gosta de Aladdin, hein? É quase impossível você ser um grande fã dos filmes da Disney e não amar esse filme, colocando como um dos seus preferidos, não é verdade? E é por isso que existem várias informações e teorias sobre essa animação. Você por acaso se lembra como o Aladdin encontra a Lâmpada Mágica? Já parou pra pensar quem poderia ter sido o dono original dela? Ou pelo menos o que veio antes do Aladdin? Nesse vídeo, eu vou trazer uma teoria de quais teriam sido os desejos do antigo dono da Lâmpada Mágica, beleza? Será que eu ouvi direito? Três, você tem menos um! Então, pra entender tudo, fica aqui comigo até o final do vídeo e já vai deixando o seu like por aqui, se inscreve no canal pra receber mais vídeos assim e bora falar sobre essa teoria que parece bem real. Bom, ali no início da história, nós sabemos que o Aladdin é preso e acaba se encontrando com o Jafar disfarçado de um velho. O vilão convence o menino a procurar a Caverna das Maravilhas e pegar a Lâmpada pra ele. Afinal, o Jafar não é o diamante bruto, né? De puro coração, como por exemplo o Aladdin. Agora pode ir brincar com seus brinquedos, hum? É, isso vai ser muito bom. Como vocês bem lembram, o menino então vai até a Caverna, que o considera digno de entrar, e ele parte pra buscar a Lâmpada. Quando o Aladdin chega e dá aquela esfregada na Lâmpada, o gênio acorda e diz o seguinte. Dez mil anos me deixaram com um bruto torcicolo. Mas quem será que foi que deixou o gênio lá por tanto tempo? E quais teriam sido os seus desejos, hein? O que você desejaria? Eu? Ninguém me perguntou isso antes. Uma teoria de um fã que é usuário do Reddit, com o nome de Greenfinger599, diz que não sabe quem foi o dono anterior da Lâmpada Mágica. Mas podemos conectar essa pessoa a três circunstâncias inusitadas encontradas pelo Alá no filme. Vamos então a elas, né? Mas que gênio poderoso, hein? A primeira que nós temos aqui é o Tesouro. Uma quantidade enorme de riquezas capaz de encher cavernas foi encontrado na Caverna das Maravilhas, e poderia muito bem ter sido o primeiro desejo do homem, ou da mulher, né? Não sabemos ao certo. Em segundo, nós temos o nosso querido e amado Tapete Mágico. Para quem tem muitas riquezas, certamente, iria querer se mover com rapidez para transportar o tesouro, conhecer o mundo e gastar o seu ouro como quisesse e bem entendesse. Considerando que na época o deslocamento era bem limitado, faz bastante sentido ter um tapete voador que era um dos utensílios famosos da época. E aqui é o momento em que eu adapto, né? Porque esse terceiro ponto tá ligado à Caverna das Maravilhas. Essa teoria diz que o dono da lâmpada queria compartilhar suas riquezas com quem fosse digno, e no caso, um diamante bruto, né? Como o Aladim, por exemplo. Então, desejou a criação da Caverna das Maravilhas como uma fortaleza que defenderia suas riquezas daqueles que queriam pegar pra si. Mas se a gente pensar melhor, pode ser sim que o terceiro desejo tenha sido a criação da caverna. Mas não dessa forma como tá na teoria, já que seria algo bastante generoso da parte do dono da lâmpada, e pouca gente é assim na verdade, né? Vocês sabem. Então, dá pra dizer que faria mais sentido que ele tivesse construído o lugar pra manter as pessoas do lado de fora, isso sim. Tanto que a própria caverna orienta que aquele que entrar não pode tocar em nada mais do que na lâmpada. Inclusive, vemos o Abu se tornar ganancioso, pegar um rubi, e isso faz com que a caverna se irrite e destrua tudo, como vocês viram lá no filme. Talvez essa fosse a forma do dono anterior proteger não só suas riquezas, mas também o item mais importante da sua coleção. Até porque o verdadeiro tesouro seria a própria lâmpada. Algo muito mais atraente do que ouro e rubis, porque ela dá poder. Isso pelo menos até que alguém fosse digno dela e viesse pegar. Parece uma coisa ousada e sem nenhum valor. Nesse contexto, isso provaria que o Aladdin, de fato, era um diamante bruto, de coração puro, que merecia o poder da lâmpada mágica. E o final da história, todos nós já conhecemos, né? Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe pra mim. E olha, independente dessa teoria ser verdade ou não, ela acaba trazendo uma certa curiosidade da gente saber quem teria sido o amo anterior do gênio, não é mesmo? Qual seria a índole e o caráter dele, entre outras coisas. Quem sabe um dia não vemos alguma produção contando essa história. Eu particularmente gostaria muito. Mas agora eu quero saber aqui nos comentários o que você achou dessa teoria. Você concorda? Acha que pode mesmo ter acontecido dessa forma? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou. Se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações. Clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!